E aí Mauro, tava dando uma olhada aqui nos resultados? Parabéns! Obrigado Fred, mas eu não vim aqui pra receber elogios. Eu quero saber de onde você conhece a Clara. Clara? Clara, não sei do que você tá falando. Achei que a gente ia falar de negócios. Você veio falar de mulher, por favor. Não, eu não vim falar de mulher, Fred. Eu vim pra falar dessa mulher que por sinal você conhece muito bem. Mas eu vou refrescar sua memória. A Clara, aquela que trabalhava ali em casa, a enfermeira do seu gênio. Ah, essa? Eu nem sei quem é, não conheço. Então quer dizer que você nunca viu falar nessa garota? Viu, vi. Uma vez ela veio aqui na empresa pegar um dinheiro, mas só passou por mim. A mina ainda disse que teve uma história que roubou a joia da Dona Beth. Mas eu não tô entendendo por que você tá perguntando isso. Perguntei só pra ver você mentindo. Eu acho engraçado, Fred, esse seu comportamento patológico. Pega leve, Mauro. Beleza? Você já tá extrapolando. Chamando de mentiroso. Falando de uma mulher que eu vi uma vez na vida. Maneira, beleza? Uma vez na vida, Fred, pra cima de mim? Eu aposto que você já deve ter visto essa mulher muito mais vezes, não? Quem sabe já não tiveram até um romance. Você tá louco, Mauro? Louco? Aí tem coisa. Essa história tá muito mal contada, mas eu vou descobrir. Pode apostar. Você não vai descobrir nada. Você tá querendo achar chifre na cabeça de cavalo. Para de perder tempo. Para de ficar me enchendo com essas baboseiras. Por que será, hein? Fred, que eu não consigo acreditar em nenhuma palavra do que você diz. Sai da minha sala.